Oh, não digas canela. Ai, tem que me desistir. Dá cá, dá cá, dá cá. Nossa, desmarrota. Só quero dar uma vez. Quantas vezes falei em canela? Para trazer. Ei, é um porco. Só houve coisas que tu não me dizes. Segura aqui. Não tem canela em play, tem. O homem a sonhar com Jéssica está ido e tu a dizeres o que é que o homem. O homem é. Quando eu te conheço. Fiquei preso ao te olhar. Foi para sentirem o timbre. Quando eu te conheci. Essa falhou. Essa parte do Carlos já não sabe. Estou aqui meio atumulado. Um bocadinho. Dá cá, dá cá, dá cá. E não digas que não. Eu sei que vais gostar que eu pegue da tua. E não sejas marota. Só quero dar um beijo no recanto da tua boca. Fá, 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 fá. Não digas que não. Eu sei que vais gostar que eu pegue da tua. Porra, até me sinto vazia. Não, é um xixi. É um xixi. Não. É um xixi. É um xixi da zona, né? Não. Estava cá fora. Estava. 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 Está pronto. Acaba, acaba, acaba. Estava. 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 É pelo tempo. Eu sei que vais gostar, que eu pegue na tua mão. E não sejas marota, que eu não canto na tua boca. Eu sei que vais gostar, que eu pegue na tua mão. E não sejas marota, que eu não canto na tua boca.